3 emojis que definem os personagens de terra e paixão. O que é Daniel, ama, alinha, é aquele do sorrisinho com o suorzinho aqui ó, do coraçãozinho com certeza e aquele que tem um olhar apaixonado. Aquele emoji que tem uma pessoa trabalhando, o emoji que tem um look assim com uma pessoa forte e tem um que englobaria todos, que eu acho que é um coraçãozinho. Coraçõezinhos, é, e, esse, não sabe qual é o da língua que a gente cai no catarro aqui? O primeiro seria uma aliança, um sapatinho de salto, aquela bombinha que explode assim. O primeiro é aquela mãozinha italiana, o segundo é aquele anel de ouro com um brilhante e o terceiro é o emoji com a cifra de dinheiro no olho. O remedinho, aquela carinha que tem um termômetro assim na boca meio torta e um coração com boca.